Bom dia, bem-vindos a esta sessão especial das Tertulhas de Acréscimo, dedicada ao Pinhal do Rei, que apresenta Caputuro. Passados três anos sobre o incêndio que vitimou a Mata Nacional de Liria e na presença de relatórios e planos de intervenção, importa conhecer qual o ponto de situação, quais as expectativas e as propostas de tais relatórios e planos, que tais relatórios e planos desenham para o futuro, bem como conhecer quais as expectativas que as populações anseiam para esta área património do Estado. Neste sentido, Acréscimo propôs-se realizar esta Tertulha, para a qual convidou alguns dos protagonistas envolvidos nesta temática. Na primeira visita que realizámos após o incêndio, eram visíveis inúmeras deficiências na gestão pré-incêndio da Mata Nacional. O que temos visto após o incêndio deixa-nos, enquanto cidadãos, muito preocupados, mesmo muito preocupados. Este é mais um motivo para o evento que hoje estamos a realizar, para ouvir o que técnicos, cidadãos, eleitos e eleitores, têm a dizer sobre a atual situação e quais as suas expectativas para o futuro. Para este evento, queremos agradecer a disponibilidade da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, doutora Cidália Ferreira, bem como aos professores Francisco Rego e Rui Cortes, coordenador e membro do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República. Importa ainda agradecer a presença de três distintos membros do Observatório do Penhal do Rei, à doutora Sónia Guerra, ao Sr. Gabriel Roldão e ao professor José Nunes André, bem como aos jornalistas Cláudio Guerra e Manuel Leiria, que conduzirão os trabalhos na mesa redonda e assegurarão a moderação do debate final. Quero ainda agradecer o apoio da PASC, Casa da Cidadania, plataforma de associações da sociedade civil, da qual a Acréscimo é uma das 60 filiadas. Antes de passar a palavra, quero informar os participantes que podem colocar as suas questões e comentários por escrito no WhatsApp, aqui no chat, as quais ficarão disponíveis aos moderadores para a condução do debate final. Passo agora a palavra ao professor Rui Cortes, docente da Universidade de Trades Montel de Douro e membro do Observatório Técnico Independente para uma intervenção sobre Pinhal do Rei, ponto de situação. Professor? Muito bons dias, agradeço o convite para esta agradável tertúlia de sábado de manhã. Portanto, pediram-me para fazer o ponto da situação. Eu começava, se calhar, por compartilhar esta tela. Não sei se é visível o PowerPoint. Sim, sim. Sim, sim. Muito bem. Quer dizer, eu apresento aqui algumas imagens, certamente também do vosso conhecimento, que mostram que a Mata Nacional de Leiria é uma realidade com alguma complexidade. designadamente, eu queria aqui caracterizar as duas regiões homogéneas, a zona mais litoral que é a zona das dunas litorais e do Baixo Bondego e a zona mais interior do Pinhal que é a zona das gândras do sul. e o próprio plano de gestão florestal prevê uma funcionalidade distinta para cada uma destas zonas, enquanto que esta zona mais litoral tem uma função essencialmente de proteção, como a zona importante aqui da proteção do cordão do NAR e da proteção da árvore costeira. e, portanto, essa funcionalidade principal de toda esta zona das dunas litorais e Baixo Bondego, desta sub-região homogénea, são essencialmente a proteção e a função secundária é o recreio, seguindo-se a própria estética da conservação da paisagem. é a zona mais interior das gândras do sul, é uma zona que o plano de gestão florestal destina essencialmente para a produção, seguindo-se o recreio. Estamos a ver aqui, todavia, que esta ocupação florestal não corresponde verdadeiramente a estas zonas. É claro que esta é uma ocupação florestal para incêndio e estamos a ver que o Pinhabravo ocupa a generalidade do território, quer a nível das gândras do sul, quer a nível da zona mais litoral. E também vemos que esse Pinhal, que é absolutamente dominante, com pequenas manchas de pinheiro manso e pequenas manchas também de perros de corte de cifra e do taxódium, o taxódium que é uma espécie extremamente interessante nesta zona da Mata Nacional de Laía, e vimos que as classes de idade, na altura da elaboração do plano de gestão florestal, eram essencialmente a zona litoral, portanto, a zona de proteção era onde se verificava que o Pinhal atingia maior dimensão, portanto, aqui é azul escuro, e a zona interior, portanto, com classes de idade inferiores, o que dá realmente a tónica que toda esta zona litoral é uma zona fundamental do ponto de vista de proteção e de proteção relativamente à água costeira e também do ponto de vista da biodiversidade. Aqui queria salientar que esta zona norte da Mata Nacional de Laía, onde ocorreu um fogo importante, creio eu, o último, antes deste 2017, o anterior terá sido em 2003, levou uma devastação grande da mata, e toda esta zona realmente põe em causa a própria regeneração pela existência de pinheiros com não só baixa densidade, mas também com classes de idade inferiores. Portanto, esta regeneração de que tanto se fala na Mata Nacional de Laía, de algum modo, já estava afetada pela ocorrência destes fogos anteriores. Como é sabido, o Observatório publicou recentemente, agora nos três anos, do grande incêndio do Pinhal do Rei, um estudo técnico, e são alguns aspectos desse estudo técnico que eu também queria aqui trazer, começando logo pela primeira iniciativa legislativa por parte da Secretaria de Estado das Florestas, que apresentou rapidamente um programa de intervenção no sentido de prevenção em relação à erosão, de controle sanitário, de controle e erradicação das espécies invasoras. Eu diria-me dizer que as primeiras iniciativas que tiveram local, essencialmente a nível da estabilização de emergência, foram logo no próprio ano de 2017, creio em novembro e dezembro desse mesmo ano, e estava previsto também saliento aqui a elaboração da revisão dos planos de gestão florestal. O plano de gestão florestal atualmente em vigor é ainda de 2010, portanto muito anterior a toda esta situação, e a Mata Nacional de Laía sofreu uma profunda transformação. Esta revisão do plano de gestão florestal, que era absolutamente urgente, de acordo com o despacho do secretário de Estado, mantém-se por realizar, e a elaboração de um programa de rearborização e acompanhamento da regeneração natural das áreas ardidas, que devia ser revisto de tempos a tempos, em função da própria resposta e da taxa de sucesso dessa mesma regeneração. Portanto, estes elementos de acompanhamento, de monitorização, deviam estar disponíveis e quer um aspecto, quer o plano de gestão florestal, quer todos estes resultados de monitorização periódica, não os conhecemos. Não sabemos efetivamente o que se passa sobre isso. O que conhecemos, efetivamente, é que assistimos, como se vê nesta imagem, a um recuo de duna primária. Estas situações têm a ver, obviamente, com a área ardida, com a própria exploração florestal, eu creio que tem sido dado conhecimento que terá prejudicado áreas de regeneração e terá afetado também as dunas primárias e secundárias, portanto a utilização de material pesado pouco conveniente para a extração luminosa, afetou também estas mesmas zonas e, portanto, assistimos com preocupação ao recuo da duna primária. Aqui, contrapondo a proposta que foi realizada pela Comissão Científica, como é conhecida, em relação a dois problemas de observamento essenciais, que são as invasões biológicas e em relação aos problemas sanitários. Um aspecto, uma tónica importante desta Comissão Científica era a necessidade de obtenção de uma cartografia de base sobre a ocorrência e a dispersão das espécies invasoras, com a a instalação de parcelas experimentais para monitorização das áreas, de todas as áreas e também para avaliação da potencial reabilitação que estivesse a ser feita relativamente ao controle destas mesmas áreas. Eu devo dizer que, antes do Fogo 2017, existia um grande conjunto de parcelas experimentais de várias instituições, especialmente o Instituto Superior de Anatomia, algumas com dezenas de anos de monitorização. Estas parcelas experimentais foram destruídas, portanto, ficamos com algumas dessa informação interrompida e, portanto, essa é uma das propostas. Outra proposta, relativamente à Comissão Científica, tem a ver com os problemas sanitários, também com uma delimitação cartográfica das áreas de maiores riscos e a necessidade de instalação de armadilhas dispersas por toda a mata, fundamentalmente para monitorizar as pragas de insetos, desigualdamentos coletídeos, que poderiam ocorrer. Atualmente, o que se verifica é um desconhecimento grande do ponto de vista de monitorização. É indicado pelo ICNF que o controle das invasoras unhosas está a ser assegurado em 2.300 hectares. Nós não temos propriamente uma cartografia dessa avaliação, nem os mesmos, nem esses resultados. Também a indicação que está a ser realizado o controle biológico da Acácia, portanto, é uma indicação também muito genérica, sobre as quais não sabemos nem a taxa de sucesso, nem a área em que tal está a ser realizado. Relativamente às questões sanitárias, pois é referido que as armadilhas têm sido instaladas em zonas de contenção às voltas, quer nos provamentos ardidos, quer em torno desses mesmos provamentos para avaliar a taxa de infestação, mas não desconhecemos exatamente essa extensão em que está a ser realizado o controle biológico e também no que diz respeito ao controle de, portanto, à utilização de armadilhas para a recolha e identificação dos insetos e as iniciativas tendentes à marcação e corte das árvores danificadas, ou das árvores afetadas por este tipo de insetos, tem insetos essencialmente desfoliantes e xilófagos. Portanto, toda esta informação é desconhecida e é absolutamente essencial, quer a nível da invasão, principalmente pelo Acacial, mas também pelas Áquias, quer a nível dos problemas sanitários que resultam ainda de existência de áreas de provamentos que não foram retirados e outros que estão vivos, mas apresentam já indicação nítida de ataque por xilófagos. Nós estamos a ver aqui as primeiras intervenções que foram realizadas, ainda no final de 2017, relativamente à estabilização de emergência e o que neste momento se nos depara é o amontoado de aquilo que pretendia ser muros de suporte para a proteção das encostas e que, portanto, uma atuação que foi realizada não tendo em conta os fluxos de escoamento superficial e o material que for utilizado também não terá sido o melhor, especialmente a nível das próprias destacas que permitiam suportar os muros. Nós estamos a ver aqui, por exemplo, nesta imagem, aqui embaixo, a existência de uma erosão por sulcos perfeitamente nítida. Volto a dizer que as intervenções que foram realizadas, quer junto às linhas de água, principalmente junto à ribeira de São Pedro, que deveria ter sido uma intervenção absolutamente diferenciada daquela realizada junto às encostas, não foi a mais correta. Não houve, aliás, como estamos a ver, qualquer espécie de manutenção das estruturas que foram criadas e, portanto, nas zonas mais declivosas, especialmente no Val da Ribeira de São Pedro de Moel, vamos encontrar uma massa anárquica de troncos que, ainda por cima, segundo verifiquei, se estão também atacadas por xilófagos, portanto, a proteção relativamente aos aspectos erosivos, portanto, é nula e, ainda por cima, podem potenciar a dispersão por parte de pragas. De ver também que nas linhas de água encontramos frequentemente material de grandes dimensões a bloquear essas linhas de água, em consequência, durante as épocas de caudal de cheia, picos de cheia, vamos ter uma erosão, um alargamento de leite de cheia, pelo bloqueio que se fica nos canais das várias, da rede hidrográfica que percorre a Mata Nacional de Laria, obviamente, com mais incidência na Ribeira de São Pedro. Verificamos ainda manchas importantes de material por ser retirado. O ICMF informa que 99% do material já terá sido retirado. É um pouco difícil acreditar nesses números porque encontramos ainda áreas importantes com a presença de material ardido. Além de serificar também a deposição de material já cortado e que, contrariamente aquilo que era indicado, em que este material era sujeito a rega frequente para evitar a disseminação de insetos xilófagos, etc., e portanto não constituírem vetores de propagação de novas doenças, nós verificamos, enfim, amontoados em várias zonas da mata, mas sem as necessárias medidas de proteção deste material venoso, assistindo-se consequentemente à sua degradação e à perda desse voo comercial. Nós colocámos, enfim, várias questões ao ICMF. Eu creio que o Secretário de Estado das Florestas também já estará esclarecido no Observatório do Pinal do Rei em relação a alguns desses aspectos. Estas foram as zonas que, consideradas, este mapa da direita, as zonas consideradas privilegiadas de intervenção a nível de plantação, foram indicados que já foram instalados 1.100 hectares, mas que existem, foram delimitados 1.700 hectares que têm capacidade do Pinal do Pinheiro Bravo, e que, portanto, paralelamente com o Pinheiro Bravo, também serão instalados alguns núcleos de Pinheiro Manso e também algum Medronheiro e Sobreiro. Como estamos a verificar em relação àquilo que é indicado, as áreas preconizadas para o Pinheiro Manso e para outras espécies, Sobreiro, Medronheiro e eventualmente outras, são realmente muito limitadas comparativamente com o Pinheiro Bravo. No Observatório Técnico Independente nós damos conta da necessidade de, enfim, pôr em causa o modelo dos talhões, portanto, aproveitando as próprias vias de comunicação para criar uma maior, enfim, um tipo diferente de mata, com uma maior diversidade, esta dominância, é claro que há um aspecto cultural que está associado com o Mata Nacional de Aria, que é o Pinheiro Bravo, mas do ponto de vista da proteção, do ponto de vista da resiliência, será necessário criar manchas mais irregulares, manchas mais diversificadas e nós consideramos designadamente que o Pinheiro Manso pode adquirir outro tipo de importância, até porque é uma espécie também clímax dentro desta zona da Mata Nacional de Aria e, portanto, essa diversificação, essa, uma paisagem que está toda ela, enfim, dos séculos, portanto, assente em talhões, que deveríamos, a nossa ideia é de ter uma visão mais aberta relativamente à composição das espécies que vão ser instaladas e também em relação à estrutura geométrica que compõe a própria Mata. Temos muita dificuldade em seguir os resultados das intervenções efetuadas, porque não foram disponíveis aos elementos, designadamente relativamente à taxa de sucesso das plantações que foram efetuadas, é indicado que em zonas onde a regeneração não trata de sucesso terão sido efetuadas plantações com taxas de sucesso que rondam os 80%, não temos qualquer espécie, eu sei que esse valor também foi fornecido pelo Sr. Secretário de Estado, não há qualquer elementos que nos permitam avaliar estes valores de 80% de taxa de sucesso de plantações, o que é um facto e aquilo que nós constatamos é que há extensas áreas onde a regeneração do Pinheiro Bravo não ocorreu e que não há qualquer, até o momento, qualquer plantação realizada nesses mesmos locais. Noutros locais encontramos que as plantações realizadas encontram-se sujeitas já à competição por parte do Acacial e o que põe em causa realmente os valores ou os 1.100 hectares já instalados de Pinheiro Bravo. Portanto, essa monitorização e o controle necessário por parte das Acacias e das invasoras é absolutamente essencial. Portanto, em termos de ponto da situação, o que eu queria deixar expresso, e eu creio que as pessoas que acompanham o Observatório do Punhal do Rei têm perfeitamente essa noção, o que se nos depara é realmente uma situação de, enfim, alguma inércia e uma grande preocupação perante uma capacidade de ação que julgávamos que pudesse ser mais interventiva. E, portanto, é esta apenas aqui a minha nota que queria deixar de um ponto de situação muito genérico para procurar abranger as várias facetas do Pinhal e, portanto, concluir aqui deste momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao professor Francisco Corrego, que é docento do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e é coordenador do Observatório Técnico Independente. A intervenção é exatamente sobre que propostas o observatório fez relativamente a esta área. Professor. Muito obrigado. Primeira palavra para agradecer o convite, para felicitar também pela iniciativa da Acréscimo no Instituto de Alvimento de Castro, também, seguramente, o Presidente da Câmara da Marinha Grande, é um gosto também estar aqui mais uma vez nesta discussão sobre estas matérias e também, digamos, uma palavra muito especial ao Observatório do Pinhal do Raio. De facto, há aqui uma, se quisermos, uma história comum de observatórios, uma relação entre observatórios, um em mais nível nacional, outro mais local, mas partilhando as mesmas preocupações, tentando não ser, seguramente, um observatório, digamos, platónico, mas um observatório que pode contribuir para o encontro de soluções e, portanto, felicitar também o trabalho do Dr. Gabriel Roldão, Sónia Guerra, também, também, ao Professor André, também, pelas novas, pelo novo doutoramento também, e pelo trabalho que tem feito no estudo de um problema que é essencial para o Pinal de Leiria, que é o problema da erosão eólica e que tanto nos preocupa e é um contexto completamente fundamental para quem queira trabalhar nesta área. Eu diria que, e finalmente também uma palavra para os jornalistas que acompanham e para todo o público que está, todas as pessoas que se interessam por esta matéria e que estão a acompanhar esta sessão. Eu diria que o observatório fez um estudo técnico sobre a recuperação da mata nacional após os incêndios de outubro de 2017. Este foi o nosso plano de fundo e muitas das questões técnicas foram também já abordadas pelo meu colega Rui Cortes, porque são, de facto, bastante essenciais no desenvolvimento destes trabalhos. Mas as questões não são apenas técnicas, não são apenas do foro da silvicultura e enfim, dos ecossistemas, são também do foro da engenharia social e institucional que é posta em prática. E por isso também fizemos uma coisa que, enfim, que seria obrigatória e que está pouco desenvolvida, mas que nos parece uma peça essencial, que é um pouco de revisão histórica. porque da história riquíssima desta mata se aprende muito e se podem ganhar pistas para o desenvolvimento do futuro. Portanto, sem, de facto, esta ligação à história é difícil situar este momento no tempo, num contínuo e numa evolução que tem ocorrido ao longo tempo. E aqui diria que valia a pena olhar um pouco para os objetivos, para a evolução dos objetivos da mata, porque isso condiciona muito a forma como a gestão é feita e como ela poderá ser feita no futuro. E, portanto, todos conhecem, digamos, os objetivos iniciais de fixação das dunas para a proteção das culturas agrícolas e, enfim, esse é o objetivo mais conhecido, popularizado por Dondinis, agricultor, etc. Portanto, há aqui uma primeira lógica de fixação das dunas para a proteção das dunas. Ora bem, aquilo que acontece na mata é que estes objetivos não se vão substituindo, vão se acrescentando. É um pouco nesta, utilizando até a entidade que organiza esta sessão, é sempre um acréscimo. Há sempre um acrescentar de objetivos aos objetivos iniciais. Portanto, este objetivo de fixação das dunas não desapareceu, ele mantém-se e tem que ser completamente preservado e, portanto, este objetivo de fixação do cordão do NAR deve continuar a ser um objetivo completamente essencial. Depois, um segundo objetivo foi, digamos, a madeira que serviu para a construção naval e, portanto, há aqui uma função de produção que entra claramente como objetivo central da mata e essa função de produção de que tirou para, digamos, também o avanço do Pinheiro Bravo, também em detrimento do Pinheiro Manso, porque o Pinheiro Bravo cresce mais rapidamente e, portanto, produzia madeira mais rapidamente. Não era tão interessante para a construção da bala, mas também era, também produzia madeira em qualidade. E depois madeira não só para a construção naval, mas depois, em termos de outros objetivos, para outras indústrias. Mas, de qualquer forma, digamos, este conceito de produção, de função produtiva do Pinal de Leiria entrou e ficou e deve manter-se, portanto, mais, digamos, uma creche nestes objetivos. Depois, ele também serviu, e esse é um aspecto também muito interessante, para fornecer lenha, não só madeira, mas também lenha e energia, para alimentar a indústria do vidro, que é tão cara à Marinha Grande. Portanto, o Marquês de Pombal, quando decidiu tirar a indústria do vidro para a Marinha Grande, muito bem, fez-lhe também na perspectiva de que a quantidade de lenha do Pinhal pudesse ser aproveitada para a energia. Portanto, também aqui uma tentativa de utilização da biomassa para a energia, que foi extremamente bem sucedida e que permitiu também criar mais um objetivo, que era um objetivo de produção energética com base na energia que era criada no Pinhal, e que, por outro lado, poderia também ser controlada pelo fogo controlado, em que o Pinhal de Leiria foi pioneiro, a nível europeu, é a segunda referência à utilização do fogo controlado feita a nível europeu e que permite perceber que esta era uma situação em que permitia retirar do Pinhal alguma energia que depois poderia, nos tempos de verão, condicionar e provocar os grandes incêndios. Portanto, aqui assim mais um objetivo a crescer aos anteriores. Depois, cada vez mais uma necessidade de incorporação do conhecimento científico, dos primeiros grandes profissionais florestais, entre os quais Barros Gomes, com certeza, foram essenciais no delineamento daquilo que é uma planificação do Pinhal, criando aquela estrutura muito organizada, como era, digamos, padrão na altura, e esse foi um objetivo também essencial, foi a incorporação do conhecimento científico, do melhor conhecimento científico e técnico na gestão daquela mata. E essa é uma componente que tem que ser cada vez mais utilizada. Aqui, depois do incêndio, houve a tal comissão científica que foi construída, mas depois acaba a comissão científica e deixa de haver, digamos, uma responsabilidade pela condução e pela supervisão científica do modo como este trabalho é feito. E, portanto, chega-se um pouco mais à frente e começamos também todos, com a componente científica, atrás das questões da genética. Ora, o Pinheiro Bravo tem sido, no final de leiria, tem sido, digamos, a reserva genética, não só para o melhoramento do Pinheiro Bravo a nível nacional, como também a nível internacional com a Austrália, a fazer, por exemplo, com o seu trabalho todo de melhoramento do Pinheiro Bravo que é lá utilizado, em função das sementes que vieram do Pinheiro Algaria e o melhoramento que foi ali feito. Portanto, também aqui, quando se tenta fazer uma reerborização, uma reflorestação, digamos, das áreas que herderam, esta componente genética, esta necessidade de respeitar, mais uma vez, este património genético, que é, do final de leiria, é perfeitamente fundamental e obriga a uma proximidade científica também bastante grande. E, por isso, digamos, estas várias valências, mais as valências que são essenciais de utilização local para recreio, para turismo, para seios da natureza, que são cada vez mais importantes nestas áreas, obrigam a que, ou aconselham, pelo menos, a que seja apontada para esta área um novo modelo de gestão. Nós discutimos muito no Observatório Técnico Independente o que é que poderia ser este novo modelo de gestão. E o ICN, por dificuldades várias, com certeza de recursos humanos, mas não só, também questões de atitude, de cultura, tem sido, digamos, um gestor isolado daquela, da mata, e continuar a sê-lo, com todas as fragilidades que isso conduz. A primeira, uma fragilidade de pouca proximidade no local, pode ser, enfim, com uma detada com mais recursos humanos, seguramente, e é bom sinal que esteja a ser agora o ICNF reforçado com novos contratos que, aparentemente, estarão a fazer com mais três técnicos para, enfim, enquadrar esta área. Isso é importante, mas não é suficiente quanto a nós. É muito importante que haja uma obrigatoriedade de partilha de conhecimento, de partilha de informação e de partilha de decisão com as entidades que estão mais próximas e que se preocupam, de facto, com o local. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal. Aliás, como tem sido feito noutras zonas do país, tem havido com a Tapada de Máfra, com a Mata de Bussaco, com os montes, com a Serra de Sintra, agora também com os gerês. Tem havido soluções de partilha de responsabilidades entre o Poder Central e o Poder Local, mas também com a intervenção de outras instituições. E nós aqui, sobretudo, pela riqueza do património florestal e histórico do Pinal de Leiria, com certeza, organizações da sociedade civil da universidade, entidades de conservação da natureza, entidades que se interessam pelo património histórico. Poderia haver aqui, assim, de facto, uma entidade gestora que permitisse, no fim, que todas essas valências contribuíssem para uma gestão comum. Contribuíssem, em primeiro lugar, para refazer um plano de gestão florestal que está manifestamente desatualizado depois do incêndio, que já estava desatualizado em função da pobreza dos objetivos que estavam lá referidos, portanto, da concretização desses objetivos, porque os objetivos são vários. O primeiro, a fixação das dunas, depois também o recreio, a produção, a conservação do património histórico riquíssimo. E o doutor Gabriel Roldão tem feito um grande esforço, muito de felicitar para valorizar também esse património. A Câmara Municipal está completamente, deu já provas de conseguir valorizar o seu património cultural, o que é excelente. E, portanto, é potenciar as contribuições das várias entidades num modelo que, ainda por cima, julgo que requeriria uma lógica que já foi da Administração-Geral das Matas, foi, digamos, uma lógica em que haveria uma independência, uma certa autonomia técnica e administrativa e que permitia que os receitas do próprio Pinal pudessem ser, digamos, reinvestidas na sua melhoria sucessiva e não drenadas dali para fora para o Estado, para outras utilizações. Eu, por próprio, sei muito bem disso e meia culpa, estive na Direção-Geral das Florestas, tentei, digamos, alterar um pouco essa matéria e não o consegui, mas é uma matéria completamente essencial, porque os 15 milhões de receitas que a floresta, que a madeira do Pinal de Aria já produziu, deveriam, por obrigação, ser reinvestidos nesta fase mais complicada, na recuperação da própria mata, com uma lógica diferente, com um plano de gestão florestal, e não é só de gestão florestal, um plano de gestão ambiental, florestal, histórico, que integrasse as várias valências e que pudesse, dentro desse plano de gestão florestal, ter um plano de atividades em que esse impulso inicial pudesse alavancar, digamos, uma nova fase para o Pinal de Aria, ou se, de facto, uma fase que desse esperança e correspondesse às expectativas, tanto a nível nacional e, diria também, internacional e, seguramente, local, são feitas em relação a todos os intervenientes nesta matéria. O Observatório fez a proposta, fez o estudo técnico, balizou-a, e, enfim, não queria deixar o trabalho por aí, mas tem todo o gosto em participar nestas tertúlias, para, no fundo, explicitar um pouco esta a lógica da proposta e tentar, de algum modo, justificá-la e impulsioná-la, porque eu julgo que ficávamos muito bem, ficávamos muito bem, e o país, se conseguíssemos encontrar uma solução deste. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela clareza e pelas propostas apresentadas. Eu convidaria agora a senhora doutora Cidale Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, para nos dar a ideia de quais são as expectativas da população local, neste caso, da população da Marinha Grande, sobre este território, sobre este território, património nacional. Senhora doutora? Não tem microfone desligado. Aparentemente há dificuldades também do público em ouvir os participantes, em ouvir o que se está a dizer. Não sei se isso pode ser resolvido. 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 Ok, já descobri. Peço imensa desculpa, mas já tem microfone. É som acional, novamente. Bom, então, desta vez sim, porque a indicação que dava era que eu não podia ativar o som, uma vez que o administrador tinha desativado. Queria-me dar a palavra, mas queria-me retirar o pio. Só, naturalmente, agradecer o convite ao senhor engenheiro, dizer que tem um excelente nome, porque a creche-me será sempre uma palavra boa e um sentido bom de acrescentar algo a tudo o quanto temos na vida e, neste caso, à nossa floresta. Por isso, muito lhe agradeço o convite. Naturalmente, cumprimentar todos. Uma palavra de carinho para todos aqueles que conheço e que têm comigo trabalhado neste processo destes três anos. Dizer-vos, sobretudo, que a minha intervenção tem mais a ver com o sentir de tudo o quanto tem acontecido desde esse fatídico dia de 15 de outubro, 14 e 15 de outubro de 2017, do que aquilo que eu vou ouvindo e vou aprendendo com todos os especialistas que me têm rodeado ao longo deste tempo. E a minha palavra é sempre no sentido da humildade, da aprendizagem e do esforço grande que todos têm feito, reconhecê-lo e pedir sempre esse contributo nessa ajuda. Portanto, eu ia só falar um pouco daquilo que, no fundo, nós sentimos e eu próprio sinto. Como sabem, o nosso pinhal constitui dois terços do território da Marinha Grande. É um pinhal que nasce praticamente a quando da nossa nacionalidade. O professor Rego já fez um pouco a referência à história deste pinhal. Ele foi o berço dos descobrimentos. Como sabem, deu os mastros das nossas caravelas e foi o berço de todos os marinheiros. Foi escola, foi exemplo de civicultura, criou este material genético que foi apurado ao longo de todos estes séculos, deu esse próprio material, deu o seu ADN a outros países, como todos sabem, a Austrália, e perdeu-se, passado mais de 700 anos, num fogo que, para além de arrasar, destruiu todos os marinheiros. Fez história, durante estes 700 anos, como todos sabem, desapareceu praticamente num só dia. Ao longo destes anos, e atravessando vários períodos e diferentes formas de gestão, foram-se incorporando sempre preocupações ambientais. Se existiu a necessidade de proteger os terrenos agrícolas das areias marítimas no início do século XX, outras questões ambientais se implementaram. Para além da exploração da madeira, para fins comerciais, com vista à economia nacional, houve o cuidado de pensar na água, na conservação do solo, no benefício do clima e a floresta ser de utilidade pública. E estamos a falar, neste caso, numa gestão do ano de 1901. Portanto, há 119 anos que tudo isto já estavam, estas preocupações incorporadas na gestão deste espaço. O que é o nosso Pinhal do Rei, vulgo Mata Nacional de Leiria. Foi alimentado ao longo dos anos, foi alimentando as despesas de todas as outras matas nacionais. Contribuiu sempre para o desenvolvimento do país, por isso se deve muito a quem tanto deu. Para além dos contributos para a economia, deu a melhor madeira e a mais apurada geneticamente, como já referi. Nunca houve obrigatoriedade de ser investido no seu território o valor da sua exploração. Não teve nem tem autonomia financeira. A exploração financeira está a chegar ao fim. A madeira ardida estará quase toda vendida. Confio, em que seja desta vez, que o valor da mesma lhes seja afeto, pois acredito ainda na palavra das pessoas e, neste caso, na palavra do Sr. Ministro. Participámos, colaborámos, temos tido uma intervenção ativa na florestação de milhares de árvores. Foi feita a intervenção no Ribeiro, em São Pedro de Moel e no Ribeiro, da tábua, em toda a linha de água e margens. Já ouvi dizer que poderia ter sido melhor, mas este foi um plano de intervenção feito, apresentado e aprovado. Preocupam-me as espécies invasoras que podem comprometer a regeneração natural, assim como os trabalhos de intervenção e do corte de árvores que ainda está por fazer e que arriscam a vida dos pinheiros já nascidos espontaneamente. Temos alertado para a expansão das pragas ou doenças provocadas pela madeira, que é cortada e não retirada em tempo útil da mata. As estradas precisam de requalificação. O território, como tenho afirmado várias vezes, é a todos e precisa continuar a ser vivido e protegido. Não pode continuar a ser olhado como um felo privado porque, efetivamente, não o é. Não pode ser olhado como um espaço de financiamento para outras matas porque, também como já referi, já há pouco mais tempo para dar. A Secretaria de Estado, após o incêndio, e isso eu quero aqui relevar, agiu rápido, bem e com uma permanente proximidade. Foi criado, como já aqui foi referido, o Conselho Científico para ser feita a apresentação dos trabalhos para as matas nacionais, que criou um instrumento de orientação e recuperação e apontou as intervenções a fazer. O Observatório do Punhal do Rei foi criado com a missão de interpretar, acompanhar e monitorizar o plano de recuperação do Punhal, avaliar o mesmo plano de recuperação e emitir parecer sobre os relatórios de progresso deste plano. Parecer o que foi apresentado em 2019. É ainda necessário a criação de uma estrutura de permanente acompanhamento formado por técnicos especialistas que tenham um trabalho ativo nesta área e nós sentimos a falta deles no terreno e sentimos, naturalmente, também a falta de maior consistência em termos do trabalho que podemos desenvolver pela falta destes meios. É por isso urgente o reforço destes meios humanos e é absolutamente necessário um reforço da verba das madeiras, que já foi vendida, para ser aplicado quer na mata, quer no Museu da Floresta. Na mata têm de existir espaços de lazer. Há zonas que são tradicionalmente usadas como tal e que têm de ficar requalificadas para esse efeito, potenciando as atividades de bem-estar. Tem de ser olhado nos vários eixos da floresta. Na reflorestação, a conservação da natureza, a história, a ciência, o turismo. O trabalho a fazer está identificado e já começou a ser feito. Precisa é de maior ação, mais rapidez e eficácia. Para tal, continuo a referir, precisa, com urgência, de mais meios. Isto eu nunca me vou cansar de dizer. Sabe-se hoje que há zonas onde se esperava uma reflorestação natural, que afinal não acontece. Conhece-se a mata. Estão identificadas as diversas zonas e as diferentes espécies adequadas a cada espaço, dos 11 mil hectares. Conhecem-se as espécies invasores e as que existiam e as que apareceram depois dos incêndios. Por isso, tem de ser feito com urgência um plano de controle. Permitam-me, então, hoje, porque não consigo deixar de vos falar, pois passaram três anos e quatro dias, de um acontecimento me faz para a Marinha Grande e para todos os marinhenses, daquilo que sinto. E por isso, mais uma vez, vos peço que me permitam falar um pouco também daquilo que eu senti. Porque estas coisas, a nossa vivência também faz parte destas nossas histórias e desta nossa história. Não tirei fotografias nesse dia, porque não queria ter de recordar, quando para elas olhasse, a intensidade do fogo que estava ao céu. A intensidade do fogo, a sua velocidade e a velocidade com que ele se propagava. A aflição de estar perto das casas, das braças que voavam quilómetros, dos helicópteros que procuravam encontrar as zonas de abastecimento de água, da falta de meios para tão grande extensão de território a arder, dos bombeiros, da sociedade civil a acudir ao fogo, das pessoas que tiveram de sair das suas casas, dos idosos de um lar que tiveram de fugir, de animais a atravessar as estradas da mata e a não terem saída, porque as areias de que é feita a mata ardiam, queimavam, de tudo cinzento, de tudo preto, de tudo escuro. Só se as fotografias fossem a preto, não podiam ser a preto e branco, não podiam ser a cores. Não se via já o nosso verde, não se via o azul do céu. Era tudo escuro e triste. Como era a tristeza de todos os marinhenses e de todos os operacionais que estavam a combater este incêndio. E da impotência de todos em tamanha catástrofe. Não podia tirar fotografias, não queria registar estas memórias, mas elas não se apagam e por isso ainda doem. É o local por onde passamos todos os dias. O mesmo que se queiram apagar memórias tristes, elas estão todos os dias, todos os dias à nossa frente. É por isso que a nossa saga continua junto do Governo, junto do ICNF. O diagnóstico está feito. O trabalho a realizar está à vista. Foi apresentado pelo Conselho Científico. Foram feitos os parceiros e o acompanhamento do Observatório do Penhal do Rei. Eu que o coordeno enquanto Presidente da Câmara não deixo nunca em estar junto dos ministérios para que olhem este território e invistam neste novo penhal. Não se esqueçam as memórias e nasce de vez o Museu da Floresta, criado há décadas e que não saem do papel, mas que têm registado as memórias de mais de 700 anos de história. O diagnóstico foi, está feito ao longo de mais destes 700 anos. Está feito pela Comissão Científica. Está no despacho 9224A de 2017 do Secretário de Estado. Está no trabalho do Observatório do Penhal do Rei. E agora no relatório da OTI. O ICNF sabe o que fazer e que é preciso ter uma equipa na Marinha Grande que se dedique exclusivamente a pôr em prática tudo o que é preciso fazer para que mais do que uma visão futura para esta área do património fique o trabalho executado para o futuro deste país e dos portugueses. Muito obrigada por me ouvirem. Eu agradeço, Sr. Presidente, pela clareza da sua intervenção. Muito obrigado. Eu passava de imediato a condução dos trabalhos aos jornalistas que nos acompanham, ao Cláudio Garcia e ao Manuel Leibia. Bom dia. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de participarmos nesta conversa sobre o Penhal do Rei. Nós temos três convidados na mesa redonda, que são a Sónia Guerra, bióloga, o José Nunes André, que é geógrafo, e o Gabriel Roldão, investigador da história do Penhal do Leiria. Eles são todos membros do Observador do Penhal do Rei, que foi constituído depois no incêndio de 2017. Vamos ter cerca de 20 minutos para esta mesa redonda, talvez um pouquinho mais. E eu queria começar por colocar uma pergunta à Sónia Guerra, mas primeiro ia partilhar alguns dados que foram divulgados pelo ICNF esta quinta-feira numa reunião precisamente do Observatório do Penhal do Rei. Estão neste momento reerborizados 1.178 hectares, o equivalente a 12% da área ardida em 2017. O ICNF espera aumentar este número para 4.715 hectares até 2024. E nestes 4.715 hectares são incluídos 2.000 hectares em que se esperava regeneração natural e vamos afinal ter de se reerborizar. O que eu perguntava à Sónia Guerra é se, por um lado, se está a demorar tempo a mais na monitorização das áreas referentes à regeneração natural, portanto se a monitorização da regeneração natural está a demorar demasiado tempo, e por outro lado, pensando no que representa o património genético do Penhal do Penhal do Leiria, o que é que significa para o Penhal que vamos ter no futuro termos já uma área de 4.700 hectares em que será necessário reerborizar? Então, antes de mais, bom dia, bom dia a todos. Também começar por agradecer ao Ensenal Pau, que eu mentei cá, pela promoção da iniciativa, cumprimentar o professor Francisco Ferrego, o professor Rui Cortes, que é presidente de Cidália, cumprimentar também os moderadores desta iniciativa, e os caríssimos colegas também do observatório que estão aqui connosco e, obviamente, a todos os presentes que estão aqui connosco. Relativamente à primeira pergunta que me colocou, aquilo que eu diria é que, ainda há pouco a hora na primeira apresentação que foi feita pelo professor Rui Cortes, começou-se por mostrar um documento que está num plano de gestão flestal, que, embora esteja desatualizado, mas é o documento que existe e para onde nós podemos tirar algumas configurações. Portanto, nós temos ali um mapa que nos mostra exatamente quais são as classes de idade, ou que nos mostra quais eram as classes de idade dos globamentos florestais a nos conhecerem. Ou seja, desde logo, nós olharmos para esse mapa, conseguimos perceber quais eram estalhões que tinham menos de 20 anos de idade e, portanto, não é expectável haver aí a regeneração natural e quais são estalhões que, com mais de 20, 30 anos de idade, seria expectável termos regeneração natural após o incêndio. Portanto, logo aí era fácil fazer um desenho logo sobre o incêndio e começar a perspectivar ou a planear logo uma intervenção de reedurização mais rápida e atempada para esses estalhões onde não haverá regeneração natural. Por muito que se dê o tempo à natureza para que os ciclos vegetativos se venham a fazer, aí não iríamos ter comido grado. E, portanto, aí não era necessário esperar 10 anos para se avançar com a reedurização. Claro que depois daí os constrangimentos da remoção de madeira queimada demoraram um mediado tempo e que eu estou a crer que também tenham condicionado esse processo. De qualquer modo, e passando para a segunda questão, em que atualmente se estimam já cerca de 4.700 hectares onde haverá necessidade de reedurização e, portanto, também aqui nesta área, foi apresentado na quinta-feira pelo ICNR, portanto, 2.000 hectares em que seria expectável haver regeneração natural e onde essa não está a correr, pois aqui são aquelas questões que poderão sair um bocadinho fora daquilo que está previsto e, se calhar, provavelmente houve talhões que já se vê, portanto, talhões com alguma idade onde era expectável haver regeneração natural e onde essa não está a correr, provavelmente que a intensidade do povo foi tão grande que acabou por comprometer o banho de sementes, mas, portanto, essas sim, essas são as áreas que se tem que monitorizar e que se tem que acompanhar, mas esse acompanhamento não invalida que estas áreas de povoamentos mais jovens tivessem desde logo sido intervencionadas de um modo mais rápido a seguir ao incêndio. De qualquer forma, quando pergunta a questão do património genético, e é uma pergunta muito pertinente, ela também já foi aqui abordada pelo professor Rui Portes, pelo professor Francisco Ferreira também, é da maior importância, julgo ele também, porque efetivamente o património genético de biogravo da Mata Nacional é único, o facto de terem desativado estruturas que existiam na Marinha Grande, e não só na Marinha Grande, os próprios viveiros do ICNF, que hoje também têm uma capacidade muito reduzida para desenvolver este tipo de trabalho, fez com que tudo o que era a recolha de tinhas, e sequer tinhas nas eras tedrianas, e depois o que havia encaminhamento para os viveiros celestais para que se potenciasse, portanto, a plantação de pinho bravo com a origem do punhal, do nosso punhal de Iria, está hoje sériamente comprometido, não só porque há muito pouco material seminal para recolher e para germinar, e também muitas dessas estruturas foram desativadas. Eu ouvi com agrado, na quinta-feira, tanto referência a uma possibilidade que seria retirar dos talhões onde há milhões de punheiros a regenerar, que já há, felizmente em alguns, como é expectável, retirar daí alguns dos punheiros e transplantá-los para talhões sem regenção natural, e isso de facto era, vejo com muita grava essa possibilidade. No entanto, reconheço que é uma ação muito morosa, que envolve um trabalho manual muito grande, e tendo em conta todas as limitações de recursos que todos sabemos que o ICNF tem, tenho dúvidas se terá tanto recursos para o fazer. Mas sim, mas é uma pergunta muito pertinente, porque se olharmos para estes 4.700 hectares, vão precisar de ter herborização? E se partirmos do princípio de que não vamos ter punheiros com a origem da Mata Nacional de Iria para os que restar, podemos estar aqui introduzindo, como já tem acontecido, aliás, punheiros pertinentes de outras zonas até fora do país, e que não vão ter a mesma qualidade e muito seguramente não vão ter a mesma capacidade de excesso germinativo nesta área. E, bom, acho que respondi, Cláudio, não sei se foi claro. Bom dia. Gabriel Roldão, não sei se nos está a ouvir. Tem o seu microfone desativado, não sei se é melhor ativar já. Gabriel, tem-se falado muito na estratégia de refluxação, na falta de um modelo e na entidade que deve assumir esse papel. Uma nova entidade. Que entidade deve ser essa e qual é a estratégia que deve ser seguida? Visto que a atual não tem funcionado como se desejava. Desculpe, eu estava com o microfone desativado. Agradecia que me repetisse só o princípio da pergunta. Sim, sim. Tem-se falado na estratégia, como ela não tem funcionado, na falta de um modelo de gestão e na criação de uma nova entidade que gira a intervenção a fazer no Pinhal. No caso do, na vossa opinião do Observatório, qual é que deve ser esse modelo e qual é que deve ser essa nova entidade a surgir? Eu gostaria de pensar que assistiu provavelmente a esta última reunião do Observatório, que se realizou há dois dias. E se analisar bem profundamente a situação, nós chegamos a uma conclusão um bocado, vamos lá ver, controversa. Porque se foi muito pacífica essa reunião, e de facto isso deve-se a uma mudança de estratégia do ICNF, também foi um bocado contraditória, porque entre as declarações feitas pelo senhor presidente do ICNF, relativamente às que foram a seguir proferidas pelo senhor secretário de Estado. Porque os valores e tudo mais que dizem respeito aos vangos obtidos dos materiais retirados do Real de Maria, não são idênticos. Os timings e os valores de investimento também não são os mesmos, mas de qualquer maneira, para, vamos lá ver, ajudar a controlar essas situações e todas as outras controvérsias que existem à volta da recuperação do Pinhal do Rei, eu acho que nós deveríamos criar, continuar a fazer funcionar com mais evidência e mais intensidade o Observatório do Pinhal do Rei. Ou seja, nós não podemos estar a passar um ano inteiro sem ter uma reunião quando estava programada nos princípios fundamentais do Observatório, que se deveriam fazer reuniões mensais. Ora bem, se nós fizermos uma reunião mensal e incentivarmos este trabalho, nós vamos ter uma intervenção muito maior junto dos órgãos de decisão. E é isso que se pretende, porque nós estamos no terreno, efetivamente nem todos os observadores se dedicam com muita atenção a este objetivo. Mas há um grupo, que nós podem chamar mais faltosamente, podem chamar núcleo duro, que efetivamente está no terreno todos os dias. E todos os dias nós observamos o que se passa e sabemos, de de algum modo, avaliar uns tecnicamente, outros historicamente, avaliar o que está a ser feito de correto e de errado. De maneira que nós, para já, podemos admitir neste momento que o Pinhal de Leiria, a Mata Nacional de Leiria, perdeu três anos do seu crescimento e do seu desenvolvimento, por força da, vamos lá ver, da indecisão e da incapacidade de tomar medidas concretas a favor da sua recuperação. Podemos também afirmar que estes três anos são terrivelmente degradantes para o Pinhal de Leiria, na medida em que as infestantes proliferam principalmente nas zonas limites das minhas aquosas e existem aí até, apareceram infestantes novas que não existiam no Pinhal de Leiria e que agora estão a aparecer, como, por exemplo, a Tintureira, que aparece em quantidades abissais por vários títulos. O que se passa é que há zonas que nós consideramos incontroladas já. Esse facto de dizerem que vão cortar as acássias, bem, e se forem cortadas hoje, com certeza que conseguem dominar alguma coisa, mas se deixarem chegar a primavera, com certeza que já não vão controlar com muita segurança, porque estas árvores novas, que já são nascidas algumas com quatro metros de altura, essas árvores já vão dar flor dentro de poucos dias e a primavera está aí à porta. E depois dão flor ao semente. Ora, de maneira que a situação não é assim tão fácil dizer que já controlaram uma determinada área de infestantes, falando de acássias. Hoje ouvi aqui pela primeira vez fazer-se uma afirmação que eu tinha feito no dia 26 de setembro de 2015, numa reunião com o ICNF, onde fui denunciar esta situação toda. E que era a possibilidade de existência de transformação do cunhal de leiria num acacial de leiria. Ora bem, isso foi dito já hoje aqui na presença de todos, que isto está a ser transformado num acacial. Ora bem, e é verdade, mas não é só o acacial, é a proliferação de rubínias, que não sei se não será pior ainda, a quantidade astronómica de eucaliptos que nascem por todos os lados, porque tiveram o cuidado, entre comas, de não cortar os eucaliptos ardidos. E então esses eucaliptos disseminaram as suas sementes em guerrador e fizeram autênticos eucaliptais que já estão com altura, como digo em alguns dias, com 4, 5, 6 metros. Obrigado, Rolão. E eu pedi-lhe para ouvirmos agora o professor José Nunes André, não sei se me está a ouvir. Está a falar. Obrigado. Está? Viva. E a apelar à sua qualidade de especialista na área da geografia, para lhe perguntar sobre o incêndio de 2017, que efeitos é que teve na dinâmica do NAR na mata nacional? Bom dia a todos, colegas do painel, obrigado pelo convite, obrigado, um obrigado especial ao professor Francisco Corrego, pelos complementos da minha tese de doutoramento, os bons conhecimentos científicos, não tanto na área florestal, mas mais nos sistemas, sobre os sistemas do NAR presentes na mata, que efetivamente são sistemas do NAR que dificilmente encontramos noutras regiões do globo. Cito-se isso e é por isso com bastante ênfase este pormenor. Eu queria começar antes do incêndio e diria assim, antes do incêndio, e não sei se isto também contribuiu para essa propagação do incêndio, há o aspecto de, foi referido pelo primeiro orador, que agora não me recordo, que a primeira função da mata é a proteção, a segunda é a de recreio, a terceira é a de conservação. Não foi dito produção barra exploração, mas ela existe. E efetivamente, já antes do incêndio e já na gestão do ICNF, a área de proteção foi reduzida, a área de proteção que existia quando, portanto, a gestão da mata nacional de Leiria e de outras matas não pertencia ao ICNF, a área de proteção era maior e, portanto, com a entrada do ICNF e com o novo plano florestal, essa área de proteção foi bastante reduzida. Isso acontece antes do incêndio e não sei se isso, não posso agora fazer uma análise das causas-consequências, mas não sei se efetivamente isso não contribuiu para uma maior expansão, redução da área de proteção. Porque efetivamente tem sido, e agora não porque não existe, mas existe ainda naquelas espécies que foram retiradas, que foram queimadas, que foram vendidas e a mata nacional de Leiria tem sido, digamos, o mielheiro do Estado. Em parte tem sido o mielheiro do Estado. Relativamente aos sistemas do NAR, foi já referido aqui a dona primária, a dona primária era o termo que estava seleto, hoje chama-se cordão do NAR frontal, e esse cordão do NAR frontal foi, não, está a ser bastante destruído, bastante influenciado. A duna não está, esse cordão do NAR frontal não está a recuar. Ele está a ser destruído, já estava a ser destruído por irasão marinha e agora está a ser destruído por irasão eólica e ele vai se movimentando para o interior. Essas areias eólicas que se desprendem desse cordão do NAR frontal vão avançando para o interior e vão dar origem a outras dunas, vão dar origem a outras dunas que não irão ter a proteção. Entenda-se que essa duna frontal é uma duna artificial, uma duna que foi criada no século XIX por colocação de uma paliçada na antepraia com o objetivo de poder-se fazer a plantação porque antes, praticamente até o século XIX e desde o Dondinis havia ali uma faixa de cerca de 2 a 2 quilómetros de largura que não estava arborizada, as areias iam avançando e encostavam-se à orla ocidental do pinhal do Dondinis e, efetivamente, deram ali origem a um cordão do NAR bastante grande que eu até lhe chamo Duna do Obstáculo porque, precisamente, esse pinhal servia de obstáculo. É uma duna com cerca de... É uma duna, é um cordão do NAR com cerca de 60 metros de altura, até aos 147 metros de altitude. Mas, voltando ao cordão do NAR frontal, esse cordão do NAR frontal foi feito... Deixa-me só perguntar o que é que está em falta na proteção desse cordão do NAR. Se é que está alguma coisa em falta. Esse cordão do NAR frontal foi feito, portanto, pelo homem com a colocação dessa paliçada que retinha as areias vindas da praia e deu origem a esse cordão e depois foi possível, porque antes várias tentativas tinham sido feitas para arborizar esses 2,5 quilómetros de faixa de faixa que não estava arborizada e que seria a inovação, como disse. E foi só com essa duna que foi criada artificialmente foi possível arborizar esses 2,5 quilómetros de faixa. Hoje, porque não há festação, porque a festação já tinha... Não foi só com o incêndio de 2017. Já tinha sido... O incêndio de 2003 já tinha, inclusive, atingido esse cordão. Em alguns pontos já tinha atingido esse cordão do NAR frontal. E eu estou a monitorizar... Eu creio que eu vi aí uma foto... Desculpa. Eu vi aí uma foto que realmente mostra... Creio que é essa duna que eu estou a monitorizar. E essa duna está a avançar cerca de 6 metros por ano. Está a avançar, portanto, porque as areias desprendem-se do cordão do NAR frontal, desprendem-se e vão-se formar mais atrás. Só que, efetivamente, esse cordão, essas dunas de forma, já não estão numa posição como estava anteriormente o cordão do NAR frontal e vão dar origem aos galgamentos oceânicos com todos os reflexos negativos para a área onde eles foram atingir. Portanto, a duna frontal era um obstáculo para o avanço do mar que está a ser destruída realmente pelo pisoteio, neste caso, pelo incêndio e depois também pelo pisoteio. Queria dizer também, o pisoteio antrópico está a destruir esse cordão do NAR frontal com todos os problemas que vai encarregando. Deixe-me ouvir a Sónia Guerra. Sónia. Muito bem. Sim, claro. Queria falar sobre a zona de proteção do Pinhal de Leiria, que é uma das zonas da Mata Nacional que não é zona de proteção. do que lido do observatório técnico independente, mas também da reunião de quinta-feira com o secretário de Estado e com o presidente do SNF, não estão muito claras intervenções em zonas não produtivas, nomeadamente na zona de proteção, que inclui, por exemplo, a área do SAMU, que é uma área de especial sensibilidade, digamos assim. Queria saber se o que parece ser essa ausência de medidas específicas para esta zona de proteção se é algo que a preocupa. Sim, efetivamente, a zona de proteção é uma das zonas que mais me preocupa e ao mesmo tempo fico muito agradada também por ser um tema que cada vez é mais abordado e mais discutido por várias pessoas. Ainda aqui hoje, quer pelo professor Rui Cortes, quer pelo professor Francisco Rigo, foi uma área muito abordada e no relatório do observatório técnico independente essa é uma das questões que estão lá refletidas. Porque, efetivamente, a área de proteção da Mata Nacional de Valeria tem uma função, a sua função de proteção, que é uma das segundas maiores funções da Mata, porque a primeira é a proteção, como sabem, foi sempre assim ao longo de várias décadas e hoje, quando nós falamos em serviços de prestação de ecossistemas, em alterações climáticas e em polimiotológico, é uma área que tem uma inegável importância. de ecossistemas. Efetivamente, o SAMU, já vou falando um bocadinho no SAMU, para quem não conhece, aliás, as pessoas que são daqui conhecem o SAMU, e reconhecem a importância que tem, mas se calhar que conhecem que o SAMU teve uma classificação há bastantes anos em que foi atribuído um biotecório, infelizmente, essa classificação não passou a ter em 2000, na altura, eventualmente, já podemos ver o que havia, mas isso é claro que também não é o caso. Agora, o que efetivamente nós temos ali é uma área de grande vulnerabilidade à importância do NARC como professor José André Fio. Para além disso, também é uma área onde nós temos o maior conjunto de habitagens naturais e disseminaturais, alguns deles incluídos na diretiva Habitages e prioritários para a conservação da natureza na Europa. Ou seja, podemos dizer que é a nossa área também por um lado de maior vulnerabilidade do NARC e de maior importância ao nível da proteção de rosteira, também do pinal interior das populações e etc. E por outro lado, porque é onde nós detemos o nosso maior valor ao nível da biodiversidade, ao nível de espécies de fórmula que ali existem e de habitagens. Portanto, preocupações atuais. São várias. Nós, na quinta-feira, quando assistimos da apresentação do ICNF, há ali um conjunto de ações que se pretende devolver e, portanto, também não estão integradas ainda numa prisão nuclear-segustral e, portanto, não há ainda um plano concreto para olhar para as coisas de outro modo mais integrado. De qualquer forma, a única coisa que eu vejo na área de proteção foi uma intervenção que foi feita no SAMU, que está classificada, portanto, nas ações do ICNF como uma ação de intervenção no âmbito do ESL, cargos derrubados, portanto, derrubadas, mas, efetivamente, também percebemos que há ali problemas fitossanitários de alguma dimensão. Por outro lado, também se percebe pelas ações que estão previstas que há ali algumas ações de faixas de gestão de combustível que estão assinaladas para aquele área, nomeadamente, faixas de gestão de gestão de combustível para parcelas em mosaico, que é uma coisa que, embora seja um requisito legal, não deve ser tratada da mesma maneira como é tratada na zona de proteção. Ou seja, quando se intervém na zona de proteção costeira, nós não podemos estar a mobilizar solos em perfil com uma caminharia pesada a arrasar com o poder de combustível onde se vão deixando medir de morrinhos porque há lá muito mais do que isso. Ao nível da flora nós temos muito mais folhosas naquela área, não são só as morrinhas que interessam, são os salmoteiros, são os folhados, são as murtas, são as cistáceas, são as aéreas, é muito mais do que isso e, portanto, ali não podemos estar a intervir com a mesma dimensão como se intervém na área de proteção, de proteção, peço desculpa. Essa é uma das questões. Depois, há ali também outra questão que são as invasoras porque, obviamente, as invasoras, sempre que há um corte, sempre que há uma clareira aberta, há espaço para a invasão e, efetivamente, isso ali também acontece e das ações que são previstas e vir a desenvolver no formato às invasoras o CNF, uma grande parte da área de proteção não está incluída nessas ações. O que será uma questão, penso eu, que poderá ser ou que poderá ser revista porque também na área de proteção vai ser necessário o combate às invasoras e na área de proteção, como está mencionado no Observatório Técnico Independente e Vem, seria desejável também prever ações de restauro naquela zona de habitais que vão ser necessárias, certamente, para podermos restabelecer alguns dos valores naturais e patrimoniais que lá estão. Não sei se respondi, deixa-me só ainda sobre a zona de proteção, perguntar-se se fazem faltas medidas administrativas, legais, digamos assim, que garantam a proteção daquela zona e impeçam, por exemplo, a sua captura para interesse turístico, económico no futuro. Ou se é uma zona que já estava suficientemente protegida a esse nível? Tanto como sei, a dona de proteção da Mata Nacional de Leiria, estando integrada no regime de gestão total, ela está protegida, tem estado protegida até agora dessa ameaça. E, portanto, se assim continuar, essa proteção estará assegurada. Claro que há outros instrumentos que poderão vir proteger essa zona, se ela tivesse passado um diálogo para uma rede natura 2000 ou até para uma proposta de área protegida, ela poderia ter ainda um outro nível de proteção que a protegesse desse nível de ameaça. Mas, sim, pelo menos, tanto quanto eu sei, ela estará, a data protegida, estando integrada no regime de gestão total. Fico sim. Obrigado. Gabriel, voltamos assim. Estava a ouvir? Eu só queria dizer mais alguma coisa, por favor. Sim. Vamos primeiro ao Gabriel, usando o desandresso se possível. Há pouco não percebi exatamente, eu creio que referi um bocadinho à questão, mas eu coloco de outra forma. Ainda é possível resolver este problema com o ICNF ou é preciso outro caminho, Gabriel? Referece-se para o problema das infestantes? não, 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 o problema da renovação do... É que estou ouvindo muito mal, mas eu estou a tratar de interferências. Sim, eu estou com pouca rede aqui. Há a questão de fundo, como é que vamos dar nova vida ao Opinhal de Lidia? É possível ainda ter esperança na ação do ICNF ou é preciso outro caminho? Nós temos que recorrer às ferramentas que temos. O ICNF é, sem dúvida nenhuma, a entidade mais indicada para promover esse assunto. Agora, tem que se abandonar o processo de arrecadação de receitas para fins diversos, não sejam exatamente a recuperação desta zona, para que se possa efetivamente fazer alguma coisa. Porque ao fim ao cabo nós andámos três anos envolvidos num processo de recuperação de receitas e arrecadação dessas mesmas receitas sem promover rigorosamente nada de importante que efetivamente recuperasse o Opinhal de maioria do desastre que aconteceu. Basta que a cerveja que a safão houve muitas vezes começou por se dizer já recuperámos já plantámos 600 hectares de floresta quando afinal de contas nessa altura o ICNF não tinha plantado um único pinheiro. Essas 600 hectares eram provenientes da iniciativa privada e aconteceram ainda coisas mais graves que foi o ICNF indicar para algumas entidades privadas que fizessem a refuggestação em zonas onde não era necessário fazer a plantação de árvores novas. E então o que é que acontece? Há um talhão aqui que é o 257 que foi refuggestado por uma entidade da Marinha Grande. gastaram-se ali 64 mil euros na refuggestação envolveram-se 470 pessoas de todo o país para vir fazer esse trabalho e afinal de contas o que é que aconteceu? Foi-se plantar para não se plantar 62 mil árvores num talhão de 32 hectares que afinal de contas regenerou porque tinha sido cortado dois anos antes do incêndio. regenerou e o que é que acontece? Agora temos no sítio dois pinhais e vêm agora com a solução dizendo que vão retirar uma a uma as árvores provenientes da regeneração e eu não sou técnico mas sempre ouvi dizer que não se pode transplantar dessa forma um pinheiro de um sítio para outro porque a raiz aprumada do pinheiro vai partir-se e o pinheiro e a árvore vai morrer. mas isso é um problema dos técnicos eles é que sabem se é tecnicamente viável ir agora à zona apanhar à mão um pinheiro aqui outro ali outro lá para levar para outro lado para plantar creio que isso é o tópico mas de qualquer maneira cometeram-se erros dessa natureza e com o seguinte o que foi feito até este momento pelo pelo ICNF foi trabalho útil já houve limpezas em várias zonas mas às vezes limpezas feitas de maneira anacrónica imagino que no talhão 233 fica nas imediações da guarda das guerreiras limparam um talhão que não tinha ardido o talhão não tinha ardido mas limparam retiraram o material unhoso e as madeiras que lá estavam e deixaram o terreno como se fosse uma mesa de sala de jantar perfeitamente limpo mas curiosamente o que é que acontece na parte norte desse talhão ficaram cinco árvores mortas em pé isso é masoquismo autenticamente e no meio do talhão ficou uma gigantesca acássia deve ter para aí uns oito a dez metros está plantada no meio do talhão e eu pergunto é o sementão que lá está para que é que serve são essas atitudes que me parece que não é culpa não é culpa direta do ICNF eu não culpo o ICNF eu culpo é as entidades que não fiscalizam as empreitadas que entregam alguém alguém desconhecendo deixou ficar porque achou bonita e ficou agora passa-se passa-se pelo sítio encontramos aquela zona que já está verde agora porque foi já há uns dois meses que isso aconteceu já está verde e aparece contado no meio de tudo uma gigantesca acássia direita bonita impecávelmente direita pronto eu acho que de facto isso é quase masoquismo Gabriel Rolão deixe-me ouvir o professor Jean Nunes André que teria alguma coisa para acrescentar eu queria lhe perguntar sobre o clima se já há efeitos do incêndio de 2017 já há alterações que se registrem relacionadas com o clima na zona do Cunhal e da Marinha Grande está-me a perguntar a mim não, não ao professor Jean Nunes André obrigado sobre a zona de proteção estou um bocado apreensivo porque o ICNF não tem intenções de intervir nessa zona de proteção ora se andarmos dezenas dezenas e dezenas de anos para florestar essa zona de proteção para que as areias não avançassem mais para interior e agora o ICNF despreza quer abandonar essa zona de proteção portanto não está a pensar em intervir eu vejo isso com muita apreensão relativamente há espécies que tentam introduzir na mata que tentam mas que não introduzem infelizmente o pinho espinho portanto o pinho e braço que tem tido até agora aquelas que têm plantado um grau um índice de sucesso inferior a 50% as folhosas com índice de sucesso creio que de 1% ou creio que nem tanto também essas mesmo que tivessem um sucesso grande não iam fazer uma proteção aos ventos marítimos como faz o pinheiro braço para o pinho e espinastra na medida em que não atingem podem atingir em copa mas em altura não atingem a altura que atinge o pinheiro braço e portanto não será uma proteção tão grande aos ventos aos ventos maríticos como disse elas não se estão a desenvolver mas mesmo que se desenvolvessem a proteção não era a mesma aos ventos marítimos para o interior que são uma praga especialmente para as culturas a proteção não seria tão grande relativamente à pergunta que fez sobre o clima o clima pronto eu como um estudioso como um cientista não posso dizer porque eles não foram feitos estudos nesse sentido agora não há dúvida que o vento o vento faz-se sentir mais na zona limítroca da mar isso não tínhamos dúvidas pronto com todas as consequências nefastas para a agricultura e até para o ser humano mas mais para a agricultura vocês respondem Obrigado Obrigado aos três passando agora a uma fase de questões que foram enviadas por quem nos está a acompanhar e a primeira é dirigida ao professor Francisco Rego que também já pediu para ter uma nova intervenção o deputado Ricardo Vicente enviou um conjunto de questões uma delas direcionada ao Observatório Técnico Independente que tem a ver com pede um comentário sobre o acolhimento que as propostas tiveram as propostas da Comissão Científica tiveram por parte do CNF não sei se o professor quer responder está sem muito obrigado pois eu julgo que esta é uma questão fundamental e no fundo ero também a lógica do meu pedido de intervenção porque é que reação é que a nossa proposta de novo modelo de gestão tem sido acolhida e eu julgo que e mesmo aqui assim isso me parece um pouco evidente que esta eu também disse que o Estado não está a altura da gestão do Penal de Leiria e aqui o Estado Central e eu também assumo nesta altura as minhas responsabilidades enquanto anterior Diretor-Geral das Florestas mas eu acho que o Estado não tem dado porque o desafio é muito grande o desafio é muito grande e ninguém quer sair da sua zona de conforto isto é o ICNF está relativamente confortável porque está relativamente apresentou o seu plano depois não cumpre o plano que fez não há digamos na elaboração do plano não há obrigatoriedade de incluir as propostas que foram feitas pelas várias entidades e depois e peço desculpa se também ouviu um bocadinho os presentes mas depois o observatório também sinto que está muito confortável na sua zona de conforto de fazer a crítica ao ICNF e não ser parte da solução eu julgo que temos todos que eu julgo que o que é fundamental nesta fase e é essa a nossa proposta em termos do observatório é que as entidades que acaba um bocadinho esta esta situação de o ICNF faz diz que não faz porque não tem recursos humanos e as entidades locais a Câmara Municipal o observatório etc digamos critica pede ao ICNF que faça isto mas pede quase como um pedido de favor isto não se resolve Posso aproveitar a deixa força para perguntar temos aqui três membros do observatório do opinião do rei Eu estava a dizer alguma coisa sobre isso Sim, sim era isso e vou-lhe dar essa oportunidade precisamente para comentarem o que o professor Francisco Chega acabou de dizer e vou recuperar também uma segunda pergunta do deputado Ricardo Vicente que no fundo é semelhante à anterior para o observatório técnico independente mas que tem a ver com o observatório do opinião do rei em que o deputado pergunta se sentem que foram acolhidas as propostas que fizeram ao ICNF nomeadamente em relação ao relatório da comissão científica não sei quem quer responder posso responder já agora eu sou sobre você sucinto relativamente àquilo que o professor Francisco Pereira disse eu só quero dizer nós nós o observatório do cunhal do rei fizemos uma elaborámos um relatório crítico crítico construtivo julgo eu àquele plano da comissão comissão científica não é? Comissão científica até agora não temos e isso levou-nos muitas dezenas de horas a laborar para nós que efetivamente estamos ali por amor à causa e não por amor ao euro até agora não sabemos em que pé que está essas críticas que nós fizemos pronto para já só queria dizer isto não sei se alguns meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa é por isso que eu acho que deviam ser parte da solução deviam ser obrigatoriamente a Câmara Municipal e o Observatório deveriam fazer parte obrigatoriamente da solução e não estar fora da entidade gestora é por isso que nós achamos que deveria haver digamos exatamente essa obrigatoriedade de incorporação da crítica numa digamos numa geringonça que seja criada para a resolução deste problema e não esta situação digamos de governo e oposição se quisermos no fundo está a dizer que devia ter uma voz mais ativa o Observatório estar mais dentro do processo devia estar obrigatoriamente digamos incluído na tomada de decisão que é feita nestas na nova elaboração de um plano de gestão florestal nesta visão eu acho que este Observatório e a Câmara têm já provado digamos completamente o seu interesse a sua ambição e a sua qualidade de intervenção para fazerem parte da solução e não ficarem digamos um pouco limitados ao papel de crítica do ICNF que poderá ou não poderá aceitar as várias sugestões que lhes estão feitas por todos enquanto entre as quais o próprio Observatório Técnico independente se me é permitido uma vez que estou aqui também na qualidade de Presidente da Câmara e Coordenadora do Observatório se me é permitido uma resposta muito rápida a este assunto até para melhor esclarecimento de todos efetivamente o Observatório tem feito um trabalho extraordinário mas tem-lhe feito de uma forma absolutamente voluntária porque todos os membros do Observatório estão nesta ação como membros voluntários o que dificulta naturalmente o trabalho mas sempre que é necessário cá estamos todos nós ajudarmos para dar as participações aquilo que chega ao ICNF e aquilo que chega como parecer do Observatório ele está estabelecido em lei que é para ser cumprido e tem essa intervenção eu não quero deixar de relembrar que isso dificulta muito o trabalho feito com as pessoas porque todos nós sabemos quando começamos um trabalho com alguém ele tem que ser consistente e tem que ser dado continuidade com essa pessoa o que é que tem acontecido desde 2017 e não se esqueçam que fez agora três anos e três anos na vida das pessoas passa tão depressa não é? Bom durante esse período já foi substituído digamos alterado o secretário de Estado que trabalhava connosco e portanto veio um novo já foi substituído o presidente do ICNF portanto o trabalho recomeçou de novo e ainda há pouco tempo foi substituída a diretora regional do centro isto parecendo que não têm sido entradas a que o trabalho seja devidamente desenvolvido porque quando estamos a iniciar um processo com determinados dirigentes tudo volta à estaca zero e tudo volta ao princípio isto tem sido também um dos fatores que eu tenho sentido como impeditivos de um decorrer normal de trabalho porque efetivamente o observatório tem as mesmas pessoas voluntárias como vos digo que têm feito um trabalho extraordinário ao qual eu agradeço as pessoas que estão à frente e que têm estas responsabilidades não têm o fato quando eu li com atenção o relatório do observatório independente e vi a sugestão da integração da autarquia ou do observatório nesta estrutura do do ICNF no fundo da gestão para sermos mais interventivos mas aquilo que tanto a autarquia como o observatório precisavam então nesse caso era de uma estrutura reforçada para podermos um grupo de trabalho efetivo e pago a trabalhar todos os dias nesta estrutura e precisávamos também de que esta continuidade de trabalho não se fosse perdida ao longo do tempo porque se se mantêm determinados engenheiros que vão acompanhando no ICNF que vão acompanhando esta estrutura nem o observatório neste momento tem condições para ter gente a trabalhar todos os dias e a acompanhar devidamente esta situação nem a própria autarquia tem esta estrutura quando pensamos nisto pensamos que não é só o ideal de se ter a intervenção destes quer do órgão autárquico ou por outra quer de Pemos da autarquia quer do próprio observatório é nós próprios ter uma estrutura para isso e é exatamente por isso que enquanto não for alocado aquilo que estamos sempre a bater aqui enquanto não for alocado uma verba que venha do orçamento de Estado ou neste caso que venha diretamente porque existiu o dinheiro da venda dos pinheiros falamos muito dos 15 milhões então que seja alocado uma estrutura que trabalhe da responsabilidade e daquilo que eu tenho vindo a acompanhar com os dirigentes e propriamente os dirigentes do ICNF e tanto da anterior diretora regional pouco tempo lá esteve como esta que está presente e tive a oportunidade de o fazer agora no dia da reunião do observatório foi da parte delas a disponibilidade de trabalharem diretamente com a autarquia de trabalharem diretamente com o observatório e de virem prestar contas chamemos-lhe assim com muito mais frequência do trabalho a ser realizado e nisso eu vou ter esperança de que aconteça e sei que os membros do observatório do observatório do Pinhal do Rei nestes membros mais restritos nesta comissão mais restrita que se fez para trabalhar estes processos que também estão disponíveis para o fazer Muito bem Se o que mais ninguém quer intervir Talvez eu se for possível Sim, força Eu ouvi com muita atenção a doutora Cidália Fogueira e se bem compreendi que está a imaginar a existência de uma verba exatamente para pagar a um observatório Ora na parte que me toca eu não estou de maneira nenhuma vocacionado para isso porque estou a fazer um trabalho voluntário faço com toda a vontade espero com dignidade mas não para ser pago e creio que os meus companheiros também têm a mesma opinião de maneira que o que interessa fundamentalmente o que interessaria fundamentalmente seria trazer para a discussão o facto de nós estarmos há três anos praticamente três anos há dois anos e meio no observatório e nunca termos recebido um documento relativo ao que vamos feito nas diversas reuniões ou sejam atas de reuniões nunca recebemos rigorosamente nada a não a não ser comunicados para convocatória para uma outra reunião entretanto as reuniões nunca foram cumpridas de acordo com os calendários previstos no regulamento e isso afasta muitas pessoas do funcionamento do observatório eu gostaria de facto de retomar o observatório com reuniões regulares e nem que se crie um núcleo duro para trabalhar efetivamente no acompanhamento para poder depois transmitir o que vai acontecer nessas próprias reuniões porque nós andamos aqui quatro pessoas praticamente a trabalhar neste assunto sem ter o feedback do próprio observatório porque o observatório está parado desde há um ano praticamente é isto a situação é esta nós temos que ter documentos na mão daquilo que vai acontecendo e sabemos o que vai acontecendo os relatores vêm chegando e essas situações e não temos rigorosamente nada não temos um papel um único papel eu queria só dizer se me é permitido sim relativamente aquilo que o senhor Gabriel não disse eu tenho muito gosto num trabalho que faço mas atenção se o senhor secretário de Estado aqueles senhores todos daquele Estado ganham muito mais do que eu se têm vêm com ajudas de custo com carros do Estado eu tenho eu baixo-me com direito a ter uma esmolinha pelo menos para incentivar mais o meu trabalho portanto eu aí não 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 concordo com aquilo que o senhor Gabriel de Lomão disse se ele não precisa do dinheiro eu preciso porque tenho filhos e netos relativamente às reuniões periódicas eu não acho que deve haver reuniões periódicas as reuniões devem acontecer quando necessárias era só Muito bem então se calhar vamos avançar para outro tema até porque temos aqui mais uma pergunta eu primeiro ia ler uma mensagem colocada pelo Centro Pinos que tem a ver com a questão uma questão que falámos há pouco da reforrecitação em que é dito que o Centro Pinos instalou em 2001 um pomar produtor de semente de Pinheiro Bravo em que são representadas algumas das melhores famílias da Mata Nacional de Leiria e que esse pomar está em processo de registro e a expectativa é que comece a fornecer semente de elevada qualidade para a rearborização da Mata Nacional de Leiria e de outras regiões em relação à pergunta é colocada pelo Miguel Pereira eu não sei quem possa responder talvez o Francisco Correio que é uma pergunta muito objetiva se a Mata Nacional de Leiria está protegida contra projetos PIN ou seja projetos de interesse nacional Talvez posso então sim por favor os projetos PIN em princípio podem criar exceções que não são que ultrapassam um conjunto de regras mas há conselhos consultivos etc que podem travá-los e que podem não não os aprovar por exemplo consultivo da floresta mas não há não há nada que seja inviolável o próprio regime florestal que é a legislação ambiental mais antiga de Portugal em relação à floresta digamos o governo utilizando o conselho consultivo pode de algum modo ultrapassar e alienar áreas que estão sob o regime florestal e portanto devia ser de facto uma coisa muitíssimo mais ainda mais blindada do que é é bastante blindada mas não é não está completamente não é à prova de bala digamos e aquilo que já agora aproveitava só para um comentário em relação às mudanças de gestão e às mudanças de personagens nas várias entidades quer dizer por isso mesmo é que nós estávamos a propor um modelo de gestão autónomo porque digamos garante a permanência do sistema independentemente das pessoas porque há pessoas que digamos têm mais vontade de colaborar outras têm menos outras e isso vai sempre alterando mas se houver uma estrutura de trabalho que seja responsável pela por execução financeira a execução física etc se ela já existisse há três anos eu estou convencido que o tipo de resposta que tínhamos tido no Penhal do Rei eram completamente diferentes eram muito mais rápido eram muito mais ativos e não estávamos agora neste momento a discutir esta situação no Observatório a vossa proposta sublinha que teria que existir autonomia não só científica e administrativa como também financeira teria que existir meios técnicos portanto teria que ser um organismo com capacidade até para receber receitas e voltar a reinvesti-las na mata nacional mas a propósito reforço esse reforço dos recursos é que era um passo essencial tanto da Câmara Municipal como do ICNF que tem com certeza que ter recursos que sejam lá o Observatório o Município instituições científicas privadas etc mas sobre isso o Deputado de Estado na quinta-feira já disse que não está muito interessado nesta fase não é? Eu gostava também já agora de comentar porque me parece que nós apresentámos essa proposta na quinta-feira exatamente simbolicamente para ser o dia e não me parece muito lógico que na própria quinta-feira sem ter pensado no assunto haja uma resposta taxativa conhecendo como conheço o Secretário de Estado eu sei que ela é uma pessoa digamos que preocupada quer fazer o seu melhor e portanto aquilo que é aconselhável é pensar na solução estudá-la verificá-la comparar com outras situações que já foram criadas pela própria Secretaria de Estado esta nova do Jerez por exemplo é uma modalidade desse tipo e portanto eu julgo que uma resposta muito rápida é sempre uma resposta pouco avisada e portanto valeria a pena digamos ter tempo amadurecer falar com as pessoas com as entidades não é coisa que se quer de um momento para o outro mas é um processo e parece-me que vale a pena pensá-lo antes de haver alguma decisão definitiva não foi uma resposta que me pareceu fechada mas foi um dizer que não está em cima da mesa nesta fase pronto nós pusemos em cima da mesa e as coisas todas estão em cima da mesa sempre portanto eu acho que nunca se pode tirar coisas de cima da mesa e sobretudo em situações tão importantes como esta da gestão do penal de leiria portanto pode haver pode, digamos de momento não ser digamos a prioridade mas eu julgo que vale a pena ser uma equação e uma hipótese a ponderar com as suas vantagens e desvantagens com alternativas que sejam pensadas mas não vale a pena fechar o assunto digamos que pode ficar em cima da mesa para uma decisão que não seja de hoje nem da amanhã mas que pode que deve ficar digamos para ser ponderada e para ser utilizada na altura apropriada Obrigado estamos ao Paulo Pimenta para encerrar a sessão Muito obrigado e para encerrar os trabalhos quero agradecer a participação de todos pelos comentários e pelas questões que foram colocadas em debate permitam um agradecimento especial aos oradores nas três intervenções à presença da senhora presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande cuja intervenção me sensibilizou bastante não enquanto técnico mas também enquanto técnico e sobretudo enquanto cidadão quero agradecer também aos membros do Observatório do Opinal do Rei que aqui estiveram presentes e que intervieram na Messa Redonda e aos moderadores pelo excelente trabalho realizado na condução destas duas componentes do debate de hoje um último agradecimento à PASC Casa da Cidadania pelo suporte técnico e operacional que deu para a realização desta tortura de acréscimo dizer também que o vídeo da gravação desta sessão estará disponível nos canais da Acréscimo no Youtube no Facebook e no Twitter e a todos em nome da direção da Acréscimo desejo a continuação de um bom fim de semana muito obrigado obrigado também muito obrigado muito obrigado parabéns pela iniciativa muito obrigado obrigado a todos muito obrigado muito obrigado Obrigado.